Fala, minha gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de um conteúdo totalmente excelente, desta vez com o Camarada Chocolate, ali do outro lado. Tamo aí numa... num feat que ninguém pediu, mas que eu queria muito. Então, bora lá ver o Thiago Santinelli falando com Maurício Meirelles nos achismos dessa vida. Simbora! Curiosidade, assim. Quais são as coisas que vocês, na época de fundamentalismo pesado, assim, vocês veem como é coisa do demônio? O que que são coisas do demônio? Ai, funk, funk! Absolutamente tudo. Tudo é do demônio, até o momento que alguém disser que pode entrar na igreja. Porque já foi bateria, já foi guitarra, já foi shorts, já foi calça jeans, já foi futebol, já foi rádio, já foi TV. A gente consegue elencar praticamente todas as coisas que são do demônio, até alguém transformar em gospel. Você lembra quando fez sucesso no Brasil as calças coloridas, lá com o Restart e tal? Lembro! Eu era líder de adolescentes. Eu lembro da pastora da minha igreja falar isso aqui. E atenção, mulheres! Cuidado com essas calças aí coloridas. Eu fiquei, oxe! Do nada! Do mesmo jeito que... Até pra eu entender, né? Às vezes eu tô fazendo merda também. A gente cria Deus a nossa imagem e semelhança. É isso. Tipo, você vai ver que se você pegar um... Meu pai e perguntar pra ele o que que Deus aprova e o que que ele aprova, você vai ver que é exatamente igual. As coisas que meu pai sempre achou errado, o Deus que ele acredita agora também... Tem um comentário a respeito. Diga. Cara, pode parecer uma parada massa. Mas assim, o Tiago tá falando uma parada que você fala, ah, legal. Mas isso é profundamente filosófico. Recuperando aqui a filosofia, a tradição da filosofia e fazendo merchan. No meu curso Marx e Religião, a gente fala isso na segunda aula, em especial. Toma aí. Mas tem um filósofo alemão, que é o Ludwig Feuerbach. E aí ele é um dos caras que mais influenciaram Marx na crítica da religião. E aí ele falava isso. Que o grande lance da crítica da religião é que quando você fala de Deus, do divino, do transcendente, você não tá falando dessa coisa do além. É a projeção dos seres humanos pro infinito de suas potencialidades. Sejam boas ou ruins. Então ele fala, pra você lidar com o mundo de maneira mais segura, você projeta pro infinito. Tipo, parou além. Então pega uma coisa muito boa dos seres humanos e joga pro infinito e eleva o máximo de potência que der. Essa é a divindade. Então quando você olhar pra divindade, na verdade você tá falando das pessoas. E aí ele tem até um trechinho de um livro lá que ele fala assim. Que toda teologia, na verdade, é uma antropologia. Na real, todo estudo, o discurso sobre Deus é um discurso sobre os seres humanos. Então aquilo que um alemão chama de Deus, na verdade, é o que os alemães pensam a respeito de Deus. Aquilo que os gregos chamavam de Deus, de divindade, é aquilo que os gregos tinham como divindade. E projetavam seus desejos, seus sonhos e tal. E eu sou bem a favor de usar essa crítica aí pra gente trabalhar hoje. Do mesmo jeito que o Thiago tá fazendo. Então, o Deus de Bolsonaro, o Deus de Trump, é a projeção deles de suas potencialidades. Sejam elas boas ou ruins. Pro além. E aí, o projeto, na verdade, é a cara deles. É a criação da imagem e semelhança. Eu sou muito nessa linha aí. Eu acho que é bem útil olhar a religião desse ponto de vista aí. Não é à toa que vimos várias igrejas, igrejas fazendo a arminha, né? Opa! Deus armado. A galera acolhe. O diabo é a mesma coisa. Tudo que as pessoas não gostam é do demônio. Por exemplo, umbanda. Religião de matriz africana. Tudo do demônio. Eu tinha medo de chegar perto de alguém que era da umbanda. Eu nem chegava perto porque eu ficava, cara, a pessoa tá com... Essa religião é satânica. Essa pessoa aí tá recebendo os demônios, tá ligado? Tanto é que as entidades da umbanda, por exemplo, na igreja, são chamadas... São nomes de demônios pra igreja. Por exemplo, Exu Caveira é o Exu da Morte, que mata pessoas, que leva as pessoas pra caminhos ruins. E a igreja fala isso, que Exu é esse negócio. É uma forma de prejudicar... Pomba e Gira, pra igreja, é o demônio que faz as pessoas terem os pecados sexuais. É quase como se fosse uma forma de você. Se a gente aplicar o mesmo princípio que o Tiago tava falando, né, de você demonizar aquilo que você não gosta, projetar pro infinito, será que a gente pode dizer... Aí eu tô fazendo um questionamento aqui, alerta. Achismo, tanto achismo, opinologia praticada a partir do nada, mas quando o cara faz isso, de dizer que uma determinada entidade de outra religião, uma determinada figura religiosa, de outro grupo, é o demônio a ser combatido, será que no fundo, na real, do mesmo jeito que a gente projeta Deus, a gente não tá... e na verdade a gente tá projetando a gente, quando culpa o outro é porque você não quer eliminar o outro, a pessoa? Provavelmente. Tá ligado? Até porque no Velho Testamento, a ordem de Deus no Velho Testamento era... elimina vários povos aí mesmo, né? E é uma projeção curiosa, né? Então, tipo, não é quando o cara fala, né, minha liberdade de chamar o outro lá de demônio, não é isso, é tua liberdade de demonizar a pessoa, não só a fé da pessoa. Como é que você desmembrou uma coisa ou outra? Até porque é ao demonizar e desumanizar que você cria o ambiente perfeito pra hostilizar. Porque se você acredita que aquela pessoa é um ser humano, que é parecido com você, é mais difícil você cometer umas maldades. Agora, se você desumaniza, aí você parte pra, afinal de contas, ele é um indivíduo inferior, né? Pode chutar, pode quebrar, quebrar até o espaço sagrado do outro, essa parada toda, é tenso. Você mantém uma concorrência, né, do tipo... Sim, sim. Eu peço e demonizo a Coca-Cola pra eu conseguir me vingar nesse mercado. E aí, mano, assim, então tudo que naturalmente eles já não gostam, ou que vai contra, ou que questiona qualquer preceito deles, é demônio. O próprio questionamento é o demônio. A minha professora da Escola Dominical, quando eu falei aquilo, quando eu perguntei pra ela, isso, eu falei, pô, se as pessoas que não sabem que é pecado não vão pro inferno porque não sabem, por que tu tá me falando? Ela falou pra mim, esse questionamento, quem tá te botando esse questionamento na sua mente é o diabo. Porque a cabeça vazia... Sim, então tudo que... É a oficina do demônio. Essa argumentação, ela é muito boa. Se você tá fazendo uma parada e você não sabe que é pecado, tá tudo bem, por que você tá avisando pra pessoa que é pecado? Deixa ela de boa, que ela tá salva. Eu já vi até umas tinhas disso, né, dos indígenas, com a chegada dos cristãos, né, perguntando, peraí, se eu não sabia que era pecado, então eu ia pro céu direto? Não tinha isso? É, pô, o que você me contou, então? Eu queria saber disso, não, né? Tudo que as pessoas não gostam, aí é que eles não gostam, aí eu vou colocar aqui como se fosse o demônio. E as coisas que claramente, né, são coisas que o diabo defenderia, tipo, ah, homossexuais vão pro inferno só por serem homossexuais. Aí não, como eu também acho que o homossexual não é um ser humano de fato, então Deus também acha, tá ligado? Tipo um algoritmo, né, que vai te endossar. Mas aí tem uma parada que eu acho que é importante a gente destacar, mano, não sei o que você pensa a respeito. Mas, assim, hoje rola uma parada que é um pouco delicada, que é você culpabilizar o fundamentalismo religioso por questões que são estruturais da sociedade brasileira. Homofobia, patriarcado, machismo, racismo, não é só por causa da religião. É que essa religião tá muito bem adequada com uma parada que tá há 300 anos comendo solta aí. Então, tipo, é por causa da igreja. Não, antes de igreja já era uma cultura extremamente homofóbica, pô. É só pegar o que você tem de novela, de comédia que tinha antes na TV aberta, zoando a personagem afeminada, zoando uma personagem assim, assado. Tem a ver com uma parada que já tá muito incrustrada na gente. Nossa sociedade é homofóbica. As ofensas que a gente usa, elas são muito homofóbicas. Os adjetivos, as paradas que a gente tem, são uma parada dessas, sim. É machista pra caramba, é racista pra caramba. Então, o fundamentalismo religioso realmente joga um papel hoje importante. Mas é uma parada estrutural que também se reflete na igreja. E não que é uma parada da igreja que tá indo pra fora, tá ligado? Pelo menos na nossa terrinha aqui. Até porque, se parar pra pensar, historicamente, as sociedades, religiosas ou não, sempre foram machistas, né? Não sei se tem todas, mas a Cristã, ela tem um dom incrível de tirar a homofobia, o patriarcado, essa parada toda. Então, não sei como é que vai a linha aí. Mas você já se questionou, você que questiona bastante, por que que as coisas são desse jeito? Tipo assim, por que que calça jeans tem que ser usada na piscina? Sei lá, essas porras assim. Por que que não poderia usar o corpo? E, entendi, porque você é um questionador. Aí você falou, porra, caralho, acabou a luz aqui. É, acho que a gente não pode continuar esse programa. É o inimigo. O inimigo se levanta ou é Deus frustrando os seus planos aí. Ó, energia. Tô falando. Esse programa, ele não pode ser continuado. É o terceiro podcast que eu vou, esse mês, que acaba a luz no meio em algum momento. Ah, que bacana. Mas aqui não, aqui não para. Aqui não para. Aqui a gente é forte. Aqui a gente é... Eu vou ir a falar uma besteira aqui. Não, não, porra. É... Vamos lá. Porque você é um questionador, beleza. Aí você questionou o ante, né? Que falou assim, peraí, cara. Eu tô olhando aqui e falando, porra, não faz sentido esse negócio de gay pro inferno. Porque não faz o menor sentido. É um cara que gosta de outro cara e tal. Mas você já questionou também o fato de... Porra, falam que não pode ouvir música rock. Será que faz sentido? Ih, faz sentido também? Você chegou a ir pra esse caminho? Pro outro caminho? Sim, mas não consegui ver sentido. Nessas proibições não tem nenhum sentido. É só pra manter a pessoa numa vida de seita mesmo. As coisas que na época que eu era ateu radical eu não entendi. Pra mim era... Ah, todo mundo que a igreja é burro. Todo mundo que a pessoa acredita que existe céu é burro. Hoje e depois desse período que eu passo a olhar mais assim, tá. Deixa eu tentar entender como funciona. A questão da fé eu entendo porque que as pessoas acreditam que existe um céu. E pra mim antes era só burrice. Ah, é burrice acreditar. É desespero, mano. Maior parte da galera que tá em igreja é gente pobre. Gente da classe trabalhadora. Gente que tá se fudendo todo dia. Que trabalha, trabalha, trabalha. E no melhor. Estuda, estuda, estuda. Você vê que a vida não melhora. E vai tentando. E tem pastor pedindo dinheiro. E conta pra pagar. Não tem dinheiro pra comprar as coisas pro filho. A vida aqui é uma bosta pra essa galera. Então, tipo assim, é desespero de... Tipo, alguém falar. Ó, tem uma vida melhor lá, hein. Então a pessoa... Porra, então existe um lugar bom, então? Porra, isso aqui é foda, né. Porque se a gente chegasse num estado de desesperança. De que não tem mais nada por vir. Só nos restaria duas coisas, né. Ficar revoltes aqui, né. Ou desistir de tudo. De certo modo, eu já tenho até visto um movimento de certas figuras do marketing digital. Que são ricos e milionários. Que consequentemente eles expõem as ideias da classe rica e milionária. De que essas liberdades mínimas que o povo tem. Seja de ir pra igreja, seja de carnaval. Isso é literalmente assim, ó. É a migalha que precisa pra esse povo não se revoltar contra a gente. Não é real. Não, mas é isso mesmo. E eu acho que tem um duplo jogo nesse negócio. É a migalha, porque... Por que que você vai exigir aqui algo que diz que é só lá? Eu fiz até um react uma vez, cara. Que era assim... Eu botei o título da Thumb. Comunismo só no céu. Que é basicamente o que a igreja faz. Não, igualdade. Direito de você viver. Saúde pra todo mundo. Ausência de doença. Toda essa escatologia. Visão de fim de mundo. De fim de tempo. No céu vai ser bom. Aqui não. Então nem tenta aqui. Deixa... Nem tenta. Só deixa lá. Eu falo, ó. Comunismo pra eles não é ruim. O comunismo aqui é ruim. Os caras tão sonhando que, tipo, eu quero esse paraíso. Tá ligado? Aí eu falo, não, mas quem tenta fazer o paraíso na Terra faz o inferno. Que é uma coisa que nem é crente que fala. Um filósofo chamado Karl Popper. Falou que quem tenta o céu na Terra faz o inferno. Que é um jeito fácil de você dizer pras pessoas desistirem. Porque se o utópico é impossível, então você nem tenta. Só que eu não sei se vocês já pensaram. E aí eu vou fazer uma provocaçãozinha massa. Que a gente só aprende o que é possível quando você descobre o que é impossível, mano. Então você tem que fazer esse teste. Tá ligado? Se você tem esse teste, você não tem como descobrir o que dá pra fazer. Exato. Então você sonha com o que dá pra fazer e vai, tipo, vamos trabalhando pra ver o que a gente quer. Agora luta pela melhor vida. Melhor vida pro meu filho, pra minha filha, pro filho do meu vizinho, pra filha do meu vizinho, pra uma próxima geração e tal. Se a gente tá preocupado nessa dinâmica, a gente tá querendo cuidar da vida das pessoas. Só que quando você descobre que você não faz isso sozinho, você fala, pô, tem que mudar pra galera. Então bora pra cima e tal. Joguei aí umas informações. Porque minha vida aqui é... Porra, nessa do teste, até os clientes testam, pô, o Silas Malafaia não tem um DVD chamado ETs. Pô, como é que é? ETs. Eu sempre esqueço o nome. Eterterrestres, homossexualismo, drogas, cartel do colombiano e sei lá o que lá. Porra, o cara fez o... Uma build de Twitter muito boa lá em 1990 já. Nossa, maluquice. Aquilo ali é doideira. Que é uma bosta, tá ligado? Então, tipo, eu pego três horas de ônibus todo dia, trabalho de segunda a segunda e não sei o que. Então é o desespero, tá ligado? É a falta de uma vida minimamente boa aqui que faz as pessoas acreditarem lá, saca? Então, hoje eu já consigo ver o porquê de algumas coisas. Mas essas proibiçõezinhas, essas coisinhas, essas besteiras... Tipo, tatuagem não pode. Isso é só pra manter seita mesmo. E aí, Bruno? Tatuagem pode ou não pode? Tá respondido. Deus está feliz ou triste com tantos tatuados? Eu acho que, na verdade, Deus está começando a ficar triste. Porque o diferente hoje é o não tatuado. Pô, verdade, né? Ele fala, pô, gente, o diferente é não estar tatuado, pô. Agora eu tenho uma provocação aqui, Bruno. E se a gente falasse pras pessoas que Jesus é tatuado, o que elas achariam? Rapaz, elas achariam uma blasfêmia porque não leram a Bíblia. Criaram uma regra pra você mostrar quem adere a essa regra? É mais a questão do controle também, eu acho. A questão do controle, de falar assim, ó, a gente realmente controla cada passo, tem que controlar cada passo da vida dessas pessoas. Se elas saem por aí se tatuando, ouvindo música de fora, elas recebem influências culturais de fora. Tá, aí eu vou te fazer uma pergunta bem delicada. Tu tem medo? Você que já passou por isso. E agora você, pelo que eu estou vendo, você está, digamos, sóbrio, né? Nessa questão toda, há seis anos. Sim. Está sóbrio, ótimo. O cara foi pro Religiosos Anônimos, seis anos. Com seis anos, você está nisso. É muito recente, perto de uma vida de 20, 26, né, que você falou? Você está conseguindo ter um... Sim, eu parei de acreditar, eu percebi que eu não acreditava em nada com 24, mas fiquei na igreja até os 26. Então, tudo bem, mas de 24. Foram dois anos de língua. Eu sou péssimo de matemática. Tu vê que o negócio de número aí... Não, não, mas é foda que, assim, cara, estes seus dois anos devem ter sido a pior época da tua vida. Pior época da minha vida. Porque você está indo... E foi a época que eu comecei a fazer stand-up ainda. Eu comecei a... E você fazia 5. Quer dizer, 25, 26 que eu comecei a fazer stand-up. Cara, você estava muito perdido, porque você estava fazendo stand-up e de manhã indo para a igreja. Isso, e à noite sem acreditar em nada. Só para, tipo assim, não ter... Para ter pessoas na minha vida. Porque, pô, você precisa de pessoas na sua vida, de amigos, de gente para conversar, senão você fica maluco, tá ligado? Sim, claro. Então, meus amigos da igreja estavam lá ainda e eles não iam sair. Não iam precisar dar pra te ver. Não, eu também. Na verdade, eles foram. Na verdade, eles iam. Por isso que a gente... Eu sou amigo deles até hoje, que eles nunca foram. Apesar de ter sido criados... Eles foram criados por famílias não tão radicais quanto a minha. Se eu não tivesse sido criado num ambiente tão radical, talvez eu... Talvez não. Com certeza eu estava na igreja até hoje. Eu era vangérico até hoje. Eu acho que meio que essa é a minha experiência, talvez. Que a minha casa teve um processo de transformação no núcleo familiar. E na comunidade também, mas especialmente no núcleo familiar, que foi de liberalização durante a minha vida. E aí hoje eu ainda mantenho minha fé, mantenho minha prática religiosa. Apesar da dificuldade de ir à igreja. Uma dificuldade danada por ver umas paradas bem doidas que a gente continua realizando por aí. Mas quando o Tiago falou isso aí uma vez num podcast lá outro, eu falei, pô, é isso. Eu consegui desfrutar uma parte boa da religiosidade, que foi a ausência desse controle total. E aí eu tinha muito camarada aqui, que era muito, muito controlado. Eu fui muito na minha infância e comecei de adolescência. Depois fui progressistando, vamos dizer assim. E aí foi mais fácil de lidar com algumas coisas. Mas se tivesse sido direto só, eu acho que eu já tinha surtado, posto fogo em tudo, literalmente. Saí quebrando tudo e já não tava nem afim de olhar pra cara de ninguém. Mas ficar longe da comunidade é ruim, cara. Desde que eu saí da comunidade que eu cresci, foi muito duro um período. Porque todos os meus amigos estavam de lá. Eram de lá, né? Todo mundo que eu tinha de contato era de lá. Toda a rede da vida inteira era de lá. E aí é duro. Não sei se aconteceu isso contigo, mas comigo foi embaçado. Sim. Eu tive sorte, de certo modo, porque eu consegui, com relativamente pouco tempo, começar a fazer coisas de internet e eu comecei a conhecer outras pessoas. E também foi na época que eu fui morar sozinho. Então, eu... Me ajudou por quê? Eu sou filho do meio de duas irmãs. Eu tenho uma irmã mais nova e mais velha. A gente era pobre, então eu nunca tive um quarto pra mim. Então eu nunca tive privacidade. Quando eu fui morar sozinho, foi quando eu comecei a ter privacidade. Então eu adorava ficar sozinho. Porque eu parava e falava, pô, eu posso escrever minhas coisas. E falava, posso ter meu tempo aqui, ó, pensando em vários nada. Isso me ajudou muito. Mas claro, eu também senti isso. Principalmente quando chega ali nos domingos, né? Que é o dia que você tava normalmente na igreja. Você bate uma bete. Você fica, porra, tô aqui fazendo vários nada, né? É meio foda. É sofrido. Pra mim foi mais reduzido, mas ainda assim foi. Não ignoro não. Eu, inclusive, entendo que muita gente que não saiu na época que eu saí. Porque... Eu sabia que era pesado, mano. A pessoa tá ali num círculo social. E de repente sair e ficar do nada, sem nada pra fazer. É foda mesmo. É duro, pô. Teria a minha fé em Deus até hoje. E acreditar que Jesus ia voltar até hoje. Mas foi por causa do radicalismo que eu vim. Assim que me fez... Então... Ter tanto... Aí é onde eu ia te perguntar. São... Vamos lá. Dois anos de limbo, esquece. Sim. E os outros quatro anos, assim, que foi os quatro anos de Tiago se livrou. Sim. Certo? E nesses quatro anos, curiosamente, é o tempo que você tá explodido aí, né? Sim, sim. Você começou a fazer vídeo, pelo que eu me lembro, foi ali na pandemia, talvez? Foi, não. Foi um pouquinho depois. Foi em dois... É, tava rolando a pandemia. Foi, tipo, dois mil e vinte e um. O meu primeiro vídeo eu postei em novembro de dois mil e vinte e um. Ou seja, você, assim que sai desse lugar, você se solta, você se liberta. Sim. O que que passa na tua cabeça, assim, naquele momento? É, tipo, eu não vou medir mais consequências sobre os meus atos, sabe? Sim, sim. Não é nem que eu não vou medir consequências, que eu meço bastante na internet, que você tá ligado como é que é. Sim. Cada palavrinha que você fala, alguém pode tirar ali. Mas você é muito mais, muito mais, digamos, ostensivo, né, do que algumas pessoas que trabalham no banco. Entendeu o que eu quero dizer? Não, sim, 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 sim. Pra mim foi mais uma parada de... Tanto o stand-up em si, foi muito um negócio de... Eu não vou fazer mais nada da minha vida que eu não goste de fato. Sabe o que você parece? Você parece aquela mulher que separou, velho. Mas é isso. É exatamente isso. Sacou? É uma mulher que apanhou do marido a vida inteira e um dia ela percebe. E ela fala, eu sou gostosa pra caralho. E tô apanhando, meu marido é um filho da puta, foi estar sendo tóxico comigo a vida inteira, vou viver agora, tá ligado? E aí ela percebe que existe um mundo. Mas é exatamente isso, velho. Era mais fácil só ter dito, você saiu de uma situação de abuso, né? É, exatamente. Essa comparação ficou meio ruim. É, porque assim, eu entendo que... E isso não acontece sem a igreja, eu diria até que... Até meio de empresa acontece que é. Você, às vezes, você tem talento, você se percebe como alguém talentoso em alguma área, mas aquela pessoa que quer esse controle sobre você, ela vai sempre dizer assim, calma, não é tão assim, não é tão assim. E de repente você é talentoso porque você tá aqui com a gente, em outro lugar você não teria esse reconhecimento. E aí você sai, e aí você percebe que, não, porra, eu tenho talento sim, porra. Então eu acho que é bem nessa linha, mais ou menos. Não sei se você já... Eu acho que sim, eu tive experiência de trampo, em que eu achava que eu era refém do trampo, porque se eu não tivesse nesse trampo, eu não ia ter outra possibilidade. Especialmente primeiro emprego, às vezes rola isso. E aí depois você sai e descobre no mundo que existiam outras possibilidades de trabalho, também seria valorizado. Você fala, e é, não é que os caras se aproveitaram de mim, dizendo que eu não ia conseguir ser contratado por ninguém? Inclusive, o que me motivou a sair da igreja que eu frequentava foi, um dia eu tava assim, orando barra pensando, eu pensei assim, mano, vai que eu morro, sei lá, o mundo acaba, eu chego lá no dia do juízo final, aí fala assim, porra, Deus, sofri pra cacete naquela igreja. Aí ele vai e fala assim, mas que a gente obrigou a ficar lá mesmo? Não tinha só ela, tinha trocentas outras, eu fiquei pensando nisso e falei, pô, tá certo, eu tô sofrendo aqui pra quê mesmo? Foi a minha motivação. Divina inspiração? Fica aí a questão. Sigam o testemunho do Irmão Chocolate. Ela separa, ela fala, vou fazer uma tatuagem, quer saber, foda-se, vou curtir a vida, e sai... Essa tatuagem que eu fiz... Vou fazer uma franja. Fia que eu decidi, vou meter o pé da igreja, vou meter o pé do trampo, tudo que eu tô fazendo, vou fazer comédia, que é essa aqui do... Do Coringa ou é de cima? Essa aqui, que é da nota, que alguns arrombados falam que é Jesus de bandana, eu fico bem puto, mas é a mulher do real, né, e tá escrito em Gold We Trust. E aí essa foi pra marcar esse dia, que realmente eu entrei, quando eu saio, eu falei, cara, nem que eu vire morador de Rurim, nem que eu vire mendigo, me foda muito, por só fazer o que eu quero da vida, mas eu vou fazer, nada vai me prender mais, assim. Então, tipo... Comentáriozinho importante, que eu... Só aproveitando o gancho que o Thiago deu, que todo momento de doutrinação comunista, eu aproveito. Todo momento de doutrinação, Marcosito, a gente aproveita. Em Gold We Trust, se você pega a sua nota agora, se você estiver ainda no período dos maias, e você tem nota de papel na sua mão, você pega lá na carteira, olha na nota e vê o que tá escrito lá. Tá? Se você pega uma nota de dólar, tá lá em Deus, nós confiamos o nosso... Deus seja glorificado, louvor a Deus, alguma coisa assim. Deus seja louvado, Deus seja louvado, é isso aí. Deus seja louvado, ou seja, na nota do dinheiro, tá escrito isso. Isso é uma maluquice. Tem um livro de um camaradinha barbudo, profeta do século XIX, Carlos Marques, que é um livro de rascunho pro capital, chama Grundris, pá. E aí, lá, ele fala uma parada muito massa, ele fala assim, o dinheiro, sendo um servo da mercadoria, do mundo das mercadorias, não se contentou em ser servo, mas se fez Deus e Senhor sobre o mundo das mercadorias. Pra quem é crente de verdade, leu a Bíblia, já percebeu que isso aí é uma inversão do texto de Filipenses, que é Jesus sendo Deus, não quis ser Deus, mas se fez servo dos homens. Aí, ele fala que o dinheiro, sendo um servo do mundo das mercadorias, se fez Deus e Senhor. Marques disse que o dinheiro era um anticristo? Foi isso mesmo? É um Deus falso que tá ali? Pois é, é massa, porque é uma crítica a isso mesmo, ao dinheiro funcionando como o Senhor sobre as nossas vidas. Teu dia, tua vida é paga em dinheiro, mano. Tu tá decidindo sobre sua vida e circulação do dinheiro. Isso é doideira. Sobre o que o Tiago falou aí, de ter saído da igreja e fez uma tatuagem, essa coisa toda, eu lembro que quando eu conheci a internet e as possibilidades, eu sempre quis fazer algo na internet, sempre olhando pra internet como eu tenho aqui a possibilidade de eu, de repente, usar os meus talentos pra ganhar uma grana. Eu sempre pensei nisso, cara, assim, desde que eu saquei. Mesmo trabalhando em TV, eu via, principalmente por trabalhar em TV, eu via que as oportunidades estavam muito ligadas, literalmente, a quem você conhecia. E mesmo na TV, é um ambiente muito sexiado. Então, se eu quisesse fazer algo legal, a TV vai dizer, não, não, aqui nós queremos é programa na porta da delegacia. Eu quero esse troço aqui. E eu já sabia que a galera não ganha uma boa grana, eu falava, pô, não quero isso. Quando eu saí da TV e fui morar sozinho, eu fiz a seguinte conta, cálculo na minha cabeça. Eu falei assim, mano, se eu fosse fazer um curso superior agora, de qualquer curso, eu levaria quatro anos pra me formar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar quatro anos da minha vida pra eu tentar fazer as coisas que eu quero agora, agora que eu posso, que eu sou adulto, que eu pago as minhas contas. Vou tentar durante quatro anos, que era basicamente investir na internet. Vou tentar durante quatro anos. Se não der certo, beleza. Não deu certo. Na verdade, deu muito errado, meu irmão. Foi quatro, foi cinco, deu muito errado. Só mostrar pra vocês que a vida não é tão poética assim como muitas vezes eu quero acreditar, não. Que a gente pode dar certo, pode, mas pode dar errado pra caralho. Por isso, chocolate, por isso, por isso, você que está acompanhando esse corte, faça o Chocolégio, em que o chocolate ensina todo o caminho da pedra, pra você poder produzir conteúdo, especialmente se você é pobre, lascado, que nem a gente, pra não cair nessas armadilhas aí. Fica a dica aí, o Merchan. Exatamente. Até no meu troco, tipo assim, é real mesmo. Às vezes eu já ganho, ah, faz react de fulano. Eu fico, ah, não achei legal essa porra não. Apenas eu sei que vai me dar view, mas não quero fazer não. Não faço, mesmo, hoje, assim. Então isso... É isso que eu ia falar, cara, que louco, né? Porque a gente está falando, no fundo, sobre cabeça. Sim. Esse papo todo aqui é sobre mentalização. Tipo, você ligou a tua cabeça num lugar que antigamente ligavam pra você. Antigamente as pessoas botavam... É quase como um remédio, né? Sim, sim. Isso que é perigoso, às vezes, tomar remédio, porque você não vive a tua essência. Tu está lá meio anestesiado. Psicológico, você está falando. Remédio psicológico. Psicológico. Pelo amor de Deus. Não, não pode. Na igreja também não pode, tá? Usar remédio, eles são totalmente contra usar remédio pra tratar a depressão, a ansiedade. E eu tomo remédio pra depressão. Depressão é demônio? Não sei, mas o Tiago foi ligeiro, porque o Medélio estava falando uma groselha do tamanho do planeta que não toma remédio. E o Tiago... Eu tomo remédio. Segura a mão da igreja. No meu caso, possivelmente, por ter sido tão trauma na igreja, o meu psiquiatra falou, você vai ter que tomar remédio e dissipar a vida inteira. Sim. E pra mim, ok. Mas é uma química que você precisa. Sim, também. Não é uma... Tipo, estou tomando remédio por alto... Ah, sim, sim. Mas a igreja é contra em todos os casos. Até quando eu comecei a medicar, eu ouvia dentro da minha casa e falava, não, tomar remédio é porque isso é falta de Deus apenas. Mas até... Isso é curioso, né, Bruno? Porque, assim, é uma evolução. Porque essas mesmas igrejas não vão dar esse mesmo conselho caso alguém esteja com febre. Vai tomar de pirona, né? Pra quê? Mas é que tem esse lance, né? Porque como é uma parada que tem a ver com o que a gente chama de mente, mental... Porque mesmo que a gente fala mental, a gente não pensa no cérebro, na organização do corpo. A gente pensa quase que separando corpo e alma, tá ligado? Você substitui alma por mente. E na cabeça nossa, tradicional ou religiosa, a gente também faz essas separações. Então, se o cara não está legal porque a cabeça está meio longe, está acontecendo um bagulho, não sei o que lá, está em depressão, ou está com ansiedade, ou tem hipocondria que nem eu, precisa tomar remédio às vezes, aquela coisa toda. Quando você tem esses negócios, a igreja trata como se fosse um problema da alma. E aí é Deus que cuida da alma, né? Então fica fácil. É um passinho pro camarada tentar dizer que a culpa está em outro lugar. Aí a febre, tudo bem, porque a febre é do corpo. Mas, meu irmão, você acha que você está onde? Onde é que você acha que você está? Então, faça terapia, vão no psicólogo, no psicanalista, no psiquiatra, vai no SUS, utilize o CAPS, é importante. O CAPS adeus. O cara está gripado, ele pode tomar um remédio? Pode, mas se for problema de saúde mental, não. Entendi, tudo que é coisa de saúde mental, ele... Aí é o diabo, é a falta de Deus, a pessoa está dando espaço para o diabo entrar e tal. Tipo, depressão é diabo? Sim, para a igreja, sim. Claro que, é que eu tenho que explicar sempre, porque senão eu falo, ah, está falando que todos os evangélicos estão assim. Não, galera, óbvio que não. Sim, está deixando claro isso. A maioria, a maioria é. E mesmo vocês que me odeiam, vocês sabem que é verdade. A igreja fala que não pode, que é Deus, que a pessoa tem que buscar Deus para tirar a tristeza, depressão, é só isso, não é uma pessoa triste. E aí a pergunta que eu quero falar é o seguinte, você tá, e você, é muito louco, porque você, por ser essa mulher casada, que apanhava do marido, fazendo minha analogia, você ser essa mulher casada, que apanhava do marido, e de repente você tá agora, quer saber, cara, vou pro carnaval de rua, vou curtir pra caralho, você também não, você também não se perdeu. Você é Ana Hickman, né, cara? Ana Hickman tá agora, tá dando em cima, tá dando em cima do... Você é Ana Hickman. Esse golpe, essa foi boa, a piada aí foi boa, encaixou o negócio, agora o outro, um cara que apanhava, pô, mano. Foi do Edu Guedes, que era brother, com certeza ela devia achar ele lindo, e gostoso a vida inteira. Mas o Edu Guedes, ele foi na época, tipo o... Como é o nome daquele outro brother, que é muito idealizado aí? O cara que é louro? O... Pô, eu acho... Como é o nome dele, meu Deus do céu? O Chet, lembra? Chet! Salva a gente! Você lembra do nome do cara aí, também que é idealizado? O marido da Fernanda Lima. Lembra o nome da mulher do cara, mas lembra do cara agora. Você vê que a gente não considera ele tantos lindos. É, tem programa no GNT. Rodrigo Hilbert! Lembrou o Chet? Isso! Olha aqui, vou dizer um negócio pra vocês. Eu considero, e vou jogar aqui, que o Seu Jorge é muito mais embaçado e talentoso do que o Rodrigo Hilbert. esse homem canta. Seu Jorge falar no seu ouvido. Atua, com a voz maravilhosa, o cara é lindo e pior ainda. Eu fiquei sabendo que ele cozinha bem pra caramba. Salgados e doces. Quer dizer, esse maluco, ele tem tudo. Ele é um homem perfeito. Ele mandava no seu ouvidinho assim, vai no cabelo, ele... Já era? Já era. Porra, inclusive, eu aconselho vocês, tem um podcast, um podcast do Mano Brau, episódio com o Seu Jorge e com um outro camarada chamado Jefferson, que ele é diretor de novela da Globo. Mano, o Seu Jorge conta a história dele, é brilhante, meu amigo. Ele falando como ele se fudeu pra tentar a carreira artística. E ele falava que a mãe dele era preocupada e ele falou que a mãe dele queria que ele fosse cobrador de ônibus e ele odiava a possibilidade de ser cobrador de ônibus. É muito bom, cara. Veja esse episódio, é bom pra cacete. Mas o lance é, o Edu Guedes aí, ele era tal qual o Rodrigo Wilbert e um sex symbol quando ele surgiu, porque é um homem branco, bonito, que cozinhava e tal. Tanto que na época ele casou com a Eliana, né? Casou, namorou, uma coisa assim. Real, caraca, lembrando do passado. Não, Ginko. Então, não é muito difícil pra dona Ana Hickman que tava ali há muito tempo ficar com o camarada agora que tá solteiro. Fora que, pelos vídeos que a gente via na internet aí do ex, dela, o homem era um babaca. Ela se livrou. Está salva. Deve estar bomba. Que benção. Porque tava com o babaca. Agora que o babaca foi embora, ela tá podendo viver as paradas, saca? É basicamente isso. Então, mas todos os amigos ou amigas meus, meus assim, que eu conheço assim, tipo assim, amigo meu, casado há 40 anos, o cara separa, até tem uma piada que eu falo isso, a mulher quando ela separa, ela volta 10 anos da idade mental, o homem 4.650 anos, o cara vira um maluco, né? E às vezes ele comete excessos. Ah, cometi bastante. Quando começa a saída, cometi bastante. É isso. O que que tu acha que tu fez de... Cara, porque assim, quando você percebe que você viveu 24 anos sem ter vivido de fato, sem ter conhecido coisas de fato, você quer conhecer todas de uma vez. E aí você acha que você precisa fazer coisas. Nem que eu fui em balada umas três vezes seguidas. Aí uma vez eu peguei e falei em voz alta com meus amigos. Balada é um ambiente insalubre, meu irmão. Se tu não é jovem, só jovem vai em balada, mano. Cara, nem eu quando era jovem gostava de balada e não é nem porque eu era crente, não. É porque realmente eu gosto de trocar ideia. E jovem só permanece na balada sob o efeito de entorpecentes. Porque eu, de uns anos pra cá, fui muito em balada por causa do meu trabalho. Fazer vídeo de festa, festa de atlética, eu via cada cena do jovem bêbado passando vergonha e vomitando que eu ficava caralho, mano. Isso aqui é um negócio muito desgramado. Não, não. Eu nasci com o espírito velho, eu não conseguia participar. E eu não sei dançar também, que aí é um ato ruim meu que eu preciso aprender a dançar, mas não sei, então não rolava. Mano, eu acho uma merda balada, assim, porque não dá pra... Tem que ficar conversando alto, barulho pra caralho. E eu sou... Eu acho que é por causa do TDAH, eu sou muito sensível a sons, assim. Atrapalho muito na vida. E aí o outro pegou e falou assim, eu também não gosto não. Aí o outro pegou, eu também não. Aí eu falei, por que a gente tá em... Ninguém gosta. E aí eu percebi, só nesse dia eu percebi que eu tava fazendo um monte de coisa, que eu tava bebendo pra caralho só porque eu achava que, cara, precisa, porque é alguém que... Mas aí, também foi na vida adulta indo embalar da classe média que eu descobri também porque a galera tá embalada. Ninguém tá puro, irmão. Ah, justo. Ninguém puro. Não, e assim, eu acho engraçado a descoberta. O que a gente tá fazendo aqui exatamente? O que vocês estão fazendo aí? Acho que se todo mundo trocar esse daí e combinar, talvez a balada acabe. Se todo mundo combinar direitinho. Vive a vida alguém que tem que encher a cara de cachaça mesmo. E aí depois eu falei, não, não é isso, mano. Não é isso. É tipo, é só... Você ainda acha que você tá se equilibrando ou você já se equilibrou? Não, já me equilibrei bastante. Já acho que já tô bem de boa. Acho que não... Eu faço essas análises com frequência pra não ver se eu estou sendo... Radical do outro lado, né? Radical demais sem tentar entender o outro lado. Eu ia te dar outro... Até porque não tem como eu entrar, eu ter acesso a tentar trazer gente que tá na igreja para o meu mesmo lado. Claro, e cagar tudo. Se eu jogo só ódio. Por isso que no canal sempre... É porque quem assiste de fato tá ligado. Eu sempre falo sobre essas paradas lá que eu tô falando aqui que eu falo, falo... Eu falo que eu odeio crente, mas o primeiro vídeo que eu fiz de crente eu falei, ó... Pra mim, eu, Thiago, na vida, tem uma grande diferença entre a pessoa que é o cristão e o crente. O crente é o que eu chamo que é o filho da puta mesmo. O cristão é a pessoa que mesmo estando na igreja, tá ligado? Ela é uma pessoa acolhedora, tá ligado? É uma pessoa que não vai ter preconceito por uma pessoa só porque ela beija outra do mesmo sexo, assim. Eu fui em um podcast evangélico semana passada, tá ligado? Eu tava lá. Eu sempre tô olhando me... Olhando... Verdade, verdade. Tava lá. Pra ver se eu não tô... Errando na comunicação e perdendo mais gente poderia... Isso, dentro de mais da minha própria bolha. Saca? Porque eu... A política é... Fazer política é você tentar se comunicar com as pessoas que não tão na tua bolha, senão vai virar culto. Isso daqui é o que a gente tá fazendo. Porque senão eu fico dentro... Se eu fizer só pra mim aqui, é só culto. Sim. Aí você... Não tô fazendo política, de fato. Aí é só ego. É, também. Aí é só seita. Foi o que a esquerda fez um tempo, né? Só falou pra ela mesma. Sim, sim. Pra mim, qualquer um hoje. Como é que é? A esquerda veio pra ela mesma? Eu não sei. Acho que todas elas olham pra si mesmo. Gente, assim... E eu acho que tem coisas diferentes, né? Que uma coisa é a pregação pra convertido, que é pra você reforçar a ideia dentro do seu grupo, essa parada toda, que todo grupo precisa fazer isso. Pra você manter a sua ideologia, seu negócio. E outra coisa, quando você... Aí sim, vai pro debate público e tudo mais, que você tem que buscar estratégias pra trocar uma ideia com outro grupo, com gente que não tá próxima a você e tudo mais. Eu acho que a gente mistura muito essas paradas e quando você discute a esquerda, a direita, não sei o que lá, você não analisa o que tá acontecendo e qual discurso é feito em qual contexto. E esse é o lance. Quando eu tô dando um... É, vou trocar ideia com o meu grupo mais radicalizado, com a galera do meu partido, é um tipo de ideia. E o encontro, inclusive, funciona normalmente pra você reforçar certos pontos. É diferente quando você vai fazer campanha, vai pra rua. Então, 2022, eu vou pra rua pra trocar ideia com a galera aleatória do ponto de vista crente contra Bolsonaro usando argumentos crentes. Eu não vou lá pra falar, gente, eu vou conversando com o crente, pô. No centro de São Paulo a gente fez esse rolê duas vezes. Durante a... Entre a... O final do primeiro turno e o segundo a gente foi... Não, foram duas vezes no centro, três vezes aqui na Zona Sul que era ir pra rua pra trocar ideia com a galera e tudo mais no ponto de vista crente contra Bolsonaro. E aí eu vou usar linguajar crente, pô. E eu vou fazer uma troca de ideia que não é do chamamento da revolução dos trabalhadores. Isso é fácil nos outros grupos. E a gente vai tentar articular. Fora que eu também acho que a galera acaba esquecendo que mesmo entre esquerda e direita também dentro das esquerdas e direitas existe o recorte de classe. Os caras que por mais que seja esquerdista mas que vem de uma classe média, média alta ele também tem esses vícios da classe média alta que em comum é de achar a classe mais baixa como uma classe inculta. E aí trata com superioridade. É, e normalmente é a galera que tem mais visibilidade porque ocupa um cargo importante porque teve uma formação escolarizada então tem um acesso ali, fala bem do ponto de vista do que é falar bem né, sei lá. Eu vou dar aula num lugar eu organizo minha linguagem pra esse lugar. Então tipo dou aula na universidade eu uso outro linguajar do que eu faço um react ou do que eu dou uma aula no ensino médio pra galera. Eu tenho que saber ter essa malandragem. se você só viveu dentro de um espaço de um extrato social e não teve outras paradas você não consegue fazer esse trânsito que é o que em geral a galera faz. Quem pode viver em igreja às vezes tem essa possibilidade de circular. Se você é da igreja de periferia você vai pra igreja do centro galera da igreja do centro vai pra igreja de periferia você começa a ter um ambiente que você aprende a falar várias línguas. E aí tipo quem não tem isso sempre cresceu na classe média tradicional sempre teve uma conversinha da Vila Madalena aqui em São Paulo que é um bairro tradicional pra galera fazer festinha trocar essa ideia sempre fez isso não consegue abrir diálogo porque não sabe nenhum vocabulário da periferia não sabe como é que você troca ideia com a galera da realidade mesmo. O cara se impressionar que nossa como assim falta luz com frequência na sua casa toda semana? Sim! Nossa! Como assim você não tem wi-fi e pega do gato do vizinho? Entendeu? Tipo essas paradas assim tem que ter noção desse negócio. E aí Fábio só pra manter uma parada aqui, chocolate e chat e quem tiver acompanhando isso aqui é esse é o que eu aprendi antes de me radicalizar do que é ser pentecostal é aprender a falar várias línguas e aí eu tenho que trocar ideia com vários grupos diferentes de diferentes faixas etárias com diferentes escolaridades e aí você tem que ir aprendendo linguajares e jeito de se expressar com estratégias distintas aí você fala com todo mundo essa é pra crente hoje em dia a esquerda fez bastante de falar só pra ela o Bolsonaro falou só para os deles 100% a política no Brasil é isso então hoje minha cabeça é completamente diferente em relação a essas paradas eu sempre tento olhar pra ver se eu não tô não tô totalmente numa bolha e tentar entender como que eu faço pra ir na outra galera mas você não tem receio de talvez você voltar o que é daqui a pouco sei lá você tá bem pra caralho a coisa tá indo dá uma merda sei lá qualquer coisa você fala caralho falta de igreja de novo sabe aquela cocaína que tá ali sempre não tem como por causa disso porque eu saí de maneira racional eu não saí só pra beber transar e usar droga não, não, não não saí e você Fábio teria risco de uma volta eu acho que é mais fácil abrir uma igreja nova sem sacanagem sem sacanagem do que voltar porque o que que nós temos aí no universo das igrejas assim a menos que você me apresente uma igreja desconhecida a igreja nova dos ninjas de Jesus desconhecida o que tá aí tá meio de certo modo loteado você tem a igreja da galáxia você tem a igreja as assembleias tem as lagoinhas tudo sitiado e elas vão exercer o mesmo modus operandi e o pior eu diria que é o lado ruim de estar na internet e de pesquisar essas coisas eu sei o que os líderes dessas igrejas fazem barra falam não porque tá escondida porque tá na internet mesmo então eu eu vi a lama por trás do negócio não, é isso não e assim é o grafão normal como é que eu vou me sujeitar a esse ambiente de novo eu acho que eu não conseguiria não, e tem esse lance de você saber o que que rola por trás da cortina que, pô mano depois de ver não tem como desver isso é uma parada que já era e tem um lance que eu acho que assim a gente não pelo menos essa é a minha experiência eu tô compartilhando a minha experiência bem específica eu não consigo mais participar de um ambiente em que ele é totalmente hierarquizado que tem monopólio da palavra não tem espaço pra debate pra troca de ideia em que você possa discutir dialogar em que você tenha a maior participação nas decisões porque tipo mano, não é um aparato maquinário de estado é uma igreja é pequeno tá ligado? dá pra ter uma participação mais democrática mais igualitária não precisa ser sobre tudo mas trocar ideia debater ficar só ouvindo o humano falar e achar que ele tem o monopólio da palavra e ele vira a voz de Deus na terra não então por isso, crente leia a Bíblia escuta critique dialogue porque é isso eu não consigo mais esse ambiente tanto que o que me salvou no sentido de certa prática religiosa foi encontrar grupos de leitura comunitária mesmo que a gente criticava discutia criticava o próprio texto bíblico várias paradas inclusive o próprio texto que maluquice vamos entender esse negócio vamos fazer mais diálogo mais parada talvez ajude pra mim me ajudou de encontrar uns espaços pra quem ainda pretende manter certa fé isso de criticar o texto é um negócio que é usado porque a gente lê Abraão e se pergunta não é possível que ele não entendeu quando a mulher dele disse vai lá e deita com a empregada pode ir lá ele não percebeu que era uma passiva agressividade não é possível tem outro texto melhor ainda tem outro texto que eu gosto muito que eu vou falar e você nem precisa ser crente você que conhece essa imagem de Jesus andando por cima da água todo mundo tem essa imagem não tem? vai falar de Jesus andando por cima da água aí depois um tempo já lendo criticamente me divertindo com umas ferramentas que a gente vai aprendendo pra ler a bíblia aí eu fui ler esse texto no livro de Marcos e aí essa história ela começa na multiplicação dos pães ela tem uns 3, 4 capítulos até chegar a Jesus andando na água tem um arco na real um arco gigante que é uns 3, 4 capítulos começa com Jesus multiplicando os pães lá e os peixes que todo mundo conhece a galera come e tal volta pra casa aí Jesus sobe pro monte aí os discípulos falam pô a gente vai atravessar pro outro lado Jesus ah eu já encontro vocês outro dia aí ele começa aí o barquinho vai lá aí o pessoal foi pro meio do lago lá sei lá aí Jesus no meio da noite falou ah cansei vou atravessar e ele sai andando e aí no texto diz que ele só foi atravessar tipo tô suave não vou encontrar com os cara vou lá pro outro lado e tá andando de boa dá aquele salve pros caras os caras olham e falam que isso aquele desespero tal aí ele vai entra no barco aí os malucos viram pra ele e falam que que é isso Jesus aí o texto diz assim e eles ficaram assustados e impressionados porque não tinham entendido a multiplicação dos pães toda a cena de andar na água não tem qualquer importância é tipo é uma piada meu Deus do céu é um jogo um recurso de humor pra dizer tá vendo andar na água zero importância o que importa é multiplicar pão e comida pra galera exato e isso vai ser mais dois três capítulos os caras mas e os pães e os peixes aí vai ter uma segunda multiplicação e os caras ainda discutindo tá ligado a cena da água zero importância se for pra sair estudando as coisas entendendo de fato o que eu acho muito legal do teu papo o que eu acho muito legal do teu papo é que outra analogia é a galera do interior quando o cara ele sai do interior e vem pra faculdade numa cidade grande então o cara sai de São Paulo e vai morar em Los Angeles aquela coisa tem uma coisa de quebra de de repressão você tem uma porra o cara mora no interior com a família tudo certinho não sei o que ele vem pra São Paulo muita gente não tá preparada com a cabeça faz muita cagada e não é isso que ele tá endossando é isso que eu acho que é interessante a gente falar mas muita gente faz cagada porque tem uma tem uma quebra tipo você vai Marcos você sai daqui vai morar vai morar na Austrália eu fiz eu saí de Floripa com a cidadezinha a galera de Floripa galera do intercâmbio é pequena e 500 mil pessoas você vai pra Dublin um abraço pra galera de Dublin eu fui lá fazer show lá em Dublin você vai fazer em breve foi lá fazer show em Dublin maluco é muito legal que tem uma porrada que foi de gente foi lá pra estudar inglês não sabe uma palavra de inglês os caras ficavam só na festa na putaria mas dá pra compreender é a mãe falando filho você vai lá estudar inglês chega lá o cara fala o que mano putaria não todo mundo um abraço faz o M faz o S tem que falar o que é foda tipo assim quando você passa a analisar as coisas sem o quando o parceiro faz ateu furioso começa a observar algumas coisas que é legal até mesmo que a igreja faz os crentes faz até os crentes que eu odeio faz que eu passei lá e falei cara beleza isso eu quero isso aí eu quero continuar carregando pra mim por exemplo na igreja evangélica se chegar lá um cara que fala assim ó eu matei 10 pessoas eu matei 10 pessoas ano passado mas Jesus me tocou tô arrependido pra aceitar Jesus e não quero mais ser essa pessoa ninguém na igreja mais vai tratar esse cara igual um assassino ninguém mais na hora ele já olha essa pessoa como nova pessoa por isso que a igreja tem o lado bom então tem esse lado até os crentes que são filha da puta que eu odeio desde que você continue fazendo parte dela aí que tá o lado ruim é que você também quando você sai da igreja meu irmão você meio que morreu e sabe como é o meio que morreu é que se você tá numa comunidade evangélica como é que os crentes se cumprimenta paz do senhor a graça e paz você sai da igreja a primeira coisa que eles pararam de fazer é isso eu vivi isso de sair da igreja aqueles irmãos lá que ficavam puxando meu saco pararam de falar comigo só que quando eu saí da igreja eu ainda por conta da internet eu tinha alguma influência na minha cidade eu fazia esses jobs então eles eventualmente me encontravam em ambientes socialmente highlight e aí eles tinham que falar comigo então aquele cara que me ignorava na padaria agora naquele ambiente da festa dos empresários vinha falar comigo eu achava aquilo de uma falsidade pô na meu caso de saída foi saída ainda com clima de traíra tá ligado não sei se é em toda comunidade que rola isso mas você tá traindo a gente você tá saindo fica aquele clima de tipo você é traidor mano você fez um negócio muito ruim que foi embora você tem toda a razão a maioria deles não tem esse lado eles odeiam o bandido lá fora mas se entrar lá dentro e falar que não é mais aí eles realmente eles enxergam como outra pessoa é não vão resgatar o passado do cara é muito legal é muito legal te conhecer assim melhor cara porque aí você começa a entender e justificar o que você virou é muito interessante isso porque você é um cara que hoje você faz análise análise não análise é opinião você é um cara muito opinativo vem da igreja sim sim porque eu não podia fazer isso exato agora eu posso então você tá tipo você é o diabético que pode comer doce agora isso exatamente a festa dele é opinião o que você não gostava de festa poder falar no vídeo do metaforano eu falei irmão vocês podem me processar o que for eu não vou parar de falar nada porque eu fiquei 24 anos calado não vou me calar não tem nada mais perigoso do que um ex evangélico é isso que eu cheguei à conclusão tipo porque você quer falar tudo que tá 40 anos em rustígio então quem que tá fazendo você falar contra a igreja de fato é a igreja sim sim e principalmente se você tivesse se você tivesse tido uma educação moderada você estaria fazendo sei lá você estaria carpinteiro hoje desculpa te interromper 500 vezes é verdade isso aí não sei o que você acha chocolate mas eu acho um encerramento interessante até de corte que você tá muito reprimido e pode falar é libertador e aí você não consegue não mais desligar essa chave eu preciso trocar ideia e aí ao mesmo tempo é engraçado porque o o o o o o o o o quando você pode sair do script e trocar ideia abertamente não dá pra voltar nunca tão fácil não dá pra voltar é